Num metro e pico de pano Num metro e pico de pano Um escrito na escolta Pra cuidar dos meus arreios Chego olhando atravessado E um bilheteiro na porta Cê finge de vaca morta No meio dos gravata Sabe que eu sou de reinar Pois me acomodo na copa Tira a cruzeira da toque Deleca e a combuteá No fandango de galpão Quando impeço bem pilchado O chinareno enfeitado Me bombeia em pretensão Comigo não tem carão Não tem dena outra dança Cê é morene da esperança De acalmar meu coração No fandango de galpão Quando impeço bem pilchado O chinareno enfeitado Me bombeia em pretensão Comigo não tem carão Não tem dena outra dança Cê é morene da esperança De acalmar meu coração Cê é morene da esperança De acalmar meu coração Dois, três goles de coragem Já me agrada o plantel Num tapa, tiro o chapéu E dou minha mão numa tchanga Faço sanha de comanda No quarteto que é uma orquestra E me vou metendo festa Pois nunca fui boi de ganga Me acomodo na costela Bem cinchado e comovido Quase chorando no ouvido Pra convencer a mimosa No versejo da minha prova Ai feitiços em floreio Se inspirado cargoseio E ganho a prenda mais airosa No fandango de galpão Quando impeço bem pilchado O chinareno enfeitado Me bombeia em pretensão Comigo não tem carão Não tem dena outra dança Cê é morene da esperança De acalmar meu coração No fandango de galpão Quando impeço bem pilchado O chinareno enfeitado Me bombeia em pretensão Comigo não tem carão Não tem dena outra dança Cê é morene da esperança De acalmar meu coração No fandango de galpão Quando impeço bem pilchado O chinareno enfeitado Me bombeia em pretensão Comigo não tem carão Não tem dena outra dança Cê é morene da esperança De acalmar meu coração Cê é morene da esperança De acalmar meu coração Cê é morene da esperança De acalmar meu coração Cê é morene da esperança